Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do MP do Piauí 2018. Então, como sempre, acompanha comigo mais uma aula, onde nós vamos falar aqui sobre precedência dos operadores na planilha BR Office Calc. O que significa precedência dos operadores? Entender que quando nós temos uma fórmula no BR Office Calc, algumas operações são realizadas antes das outras. Por exemplo, quando eu tenho a ideia de adição com multiplicação, primeiro eu tenho que resolver a multiplicação e depois a adição. Se eu tiver multiplicação, adição, potenciação, primeiro potência, depois multiplicação, depois adição. Mas vamos ver na prática isso. Acompanhe aqui passo a passo. Vamos imaginar que eu coloque aqui o valor 2, o valor 5 na célula B1, na célula A2 vamos colocar o valor 10 e na célula B2 vamos colocar aqui o valor 4, ok? Agora eu vou fazer uma fórmula digitando na célula A4 aqui do meu BR Office Calc, igual a 1, A1 que vale 2, como vocês podem observar, a célula A1 mais B1 que vale 5 e agora eu vou botar asterisco de multiplicação B2 que vale 4. Nesse caso aqui, o que eu tenho que observar? Que se eu coloquei a fórmula A1 mais B1 asterisco B2, o asterisco é multiplicação. E aí, então, eu tenho adição e multiplicação na mesma fórmula. Primeiro nós resolvemos a multiplicação, só depois adição. Assim como acontece na matemática, aqui nós também devemos observar a precedência dos operadores. Então, entre adição e multiplicação, primeiro vamos resolver a multiplicação. Então, vamos resolver primeiro B1 que vale 5, multiplicado por B2 que vale 4. 5 multiplicado por 4 é 20. E aí nós vamos ter A1 que vale 2, mais 20 que é o resultado da multiplicação. E aí, 2 mais 20, quando eu pressiono Enter, o resultado que aparece é 22, ok? Então, cuida porque aqui nós observamos a precedência dos operadores. Nesse caso, primeiro a multiplicação, depois a adição. Agora, outro detalhe. Vamos imaginar que eu coloque aqui antes da célula A1 eu abro um parênteses e depois da célula B1 eu vou fechar parênteses. Agora, tem que valer aquela famosa regra, o que está entre parênteses deve ser resolvido em primeiro lugar. Então, aqui eu vou resolver primeiro A1 mais B1, que é o que está entre parênteses, e só depois eu vou multiplicar por B2. Então, lembra, assim como na matemática, o que está entre parênteses, vamos resolver em primeiro lugar. Então, temos aqui A1 que vale 2, mais B1 que vale 5. Quanto é 2 mais 5? É 7. Então, vamos ter 7 multiplicado por B2, que é 4. B2 vale 4. Então, 7 multiplicado por 4, resultado final, 28 para a nossa fórmula. Percebe? Primeiro resolvemos aqui o que estava entre parênteses, que era A1 mais B1. A1 vale 2, B1 vale 5. 2 mais 5 deu 7. Então, quer dizer que o resultado do que estava entre parênteses deu 7. Aí, 7 multiplicado por B2, B2 é coluna B'2, vale 4. 7 multiplicado por 4, quando obtemos o Enter, o resultado foi 28. Isso é o que chamamos, então, de precedência dos operadores aqui dentro do BR Office Calc, e das planilhas de uma forma geral. Tem que primeiro resolver alguns cálculos. De uma forma geral, nós poderíamos, claro, ter mais operadores dentro de uma única fórmula. Imagina que eu crio agora a seguinte fórmula. Vamos fazer aqui igual A2, aí eu coloco mais A1, acento circunflexo B2. O que significa o acento circunflexo? Significa potência, exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base, e o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. Então, agora, nessa minha fórmula, eu tenho adição e exponenciação. Entre adição e exponenciação, eu também tenho que resolver, em primeiro lugar, a exponenciação. Se tivesse multiplicação, aí seria primeiro a exponenciação, depois multiplicação ou divisão, e só depois adição ou subtração. Então, nesse caso, na precedência dos operadores, primeiro a exponenciação, primeiro a potência. Vamos ver, A1 vale quanto? A1 vale 2. B2 vale quanto? B2 vale 4. Então, é A1, que é 2, no expoente B2, que é 4. Então, é 2 no expoente 4. 2 no expoente 4 é 2 multiplicado por 2, que dá 4, multiplicado por 2, que dá 8, multiplicado por 2, que dá 16. Então, o resultado dessa exponenciação, que é 2 no expoente 4, é 16. E aí, nós vamos ficar com A2, que vale 10, mais 16, que é o resultado da exponenciação. E 10 mais 16, o resultado final, 26 para essa fórmula. Então, aqui fizemos também precedência usando exponenciação. Tem que cuidar desses detalhes, todos eles são importantes quando resolvemos as formas e funções das planilhas, em especial aqui no nosso BR Office Calc. Ok, pessoal, era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal, e não esquece de ativar aquele sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!